Boa noite pessoal, o meu nome é Neuzimar, aí vocês falam assim, gente, mas as pessoas chamam Fernanda, outras pessoas chamam Joana, outras pessoas chamam Maria, como é que essa pessoa chama Neuzimar? Não sei, só sei que foi assim. Não, na verdade eu sei, o meu nome é uma aglutinação, eu sou a primeira filha de dois filhos primogênitos, sua primeira neta, quando eu nasci foi um alvoroço, que as minhas avós e meus avôs não tinham sido avôs ainda, meus pais eram os mais velhos das duas famílias. Então eu tive tanta opção de nome que se fossem dar a mim todos os nomes que eram as opções, D. Pedro, aquele que tinha um monte de nome, perdia, que eu ia ter mais nome do que ele. E aí ficou, depois de tanto discutir, de tanto refletir, porque não, porque sim, porque esse, uma tia, que eu não quero saber o nome, porque eu não sei o que sou capaz de fazer com ela, disse assim, por que a gente não faz a junção, a junção, na verdade é uma aglutinação, de Neuza e Osmar? Oh, tem hora que assim, os espíritos que não são muito evoluídos influenciam a mente de umas pessoas, né? E cá eu estou, Neuza e Osmar. Trazendo a verdade da minha história para vocês, eu amo Neuza e Osmar, verdadeiramente. Tem toda essa brincadeira, mas eu amo. Eu gosto de ser Neuza e Osmar. Oi? É, nem tanto, tem 47 nomes que é Neuza e Osmar, até deputado tem Neuza e Osmar, uma vergonha. Então assim, mas esse Neuza e Osmar tem todo um simbolismo, né? Para os meus pais, e vocês já não sei, ah, no ciclo 7, eu vou dar para vocês a aula sobre estigma, vocês vão ver que nome também tem um estigma. E aí sendo, se vocês fecharem os olhos e pensarem em Neuza e Trindade, é a mim que vocês veem. Então é o que me representa enquanto nomenclatura. E daí estou eu. Teve uma época que eu disse assim, poxa, eu não gosto desse nome Neuza e Osmar, porque é metade Neuza e metade Osmar. E eu não existo? E eu fiz um curso, uma época, que um dos professores era André Peixinho, eu não sei se vocês conhecem. E aí, conversando com ele no intervalo de uma aula, eu falei isso, sobre essa minha análise. Aí ele disse assim, você está equivocada. Eu falei, como? Porque você não é metade de um e metade de outro. Você é igual ao petróleo. Não tem a pedra e o óleo, que formam o petróleo? E o petróleo é o quê? A pedra? O petróleo é o óleo? Não. É um terceiro elemento. Então como eu sou muito complexa, aí vocês vão perceber, eu consegui outras definições para mim. Eu nos meus estudos, na teoria de Bagé, eu coloquei Neu, é novo, Mar, é o oceano, é o inconsciente com todas as suas criaturas. E ZI é o indefinido, é o indecifrável. E por aí vou eu elaborando questões e questões com o meu nome. Enfim, sou Neu Zimar. Nós vamos à nossa aula de hoje. A gente vai falar de um tema bem interessante e que, a princípio, vocês podem pensar, assim, a princípio, muito a princípio, que não tem a ver com espiritualidade. Porque espíritos somos todos, independente de estarmos no clandomblé, na religião católica ou qualquer outra religião. É só uma religião. Até no espiritismo, nós somos espíritos. Estamos escolhendo a doutrina espírita. Por quê? De uma forma ou de outra, ela se identifica mais com o que a gente está buscando. E assim, se eu acertar, a gente faz. Senão, a gente tenta de novo, viu? Que eu tenho muitas habilidades, mas também tenho algumas deficiências. Uma delas é isso aqui. Foi. Não, não foi. Foi. Ok. A nossa aula é liberdade e igualdade na sociedade. Essa é a nossa aula de hoje. E espiritualidade tem a ver o quê com isso, Neu? Tudo. Tudo. O olhar que a gente direciona para o outro, enquanto espírito que somos, a gente nem discute esse tema. Por que não discute? Pela certeza que a gente tem da liberdade que todos merecem ter. É o direito deles. É uma obrigação nossa. E a igualdade também. Então, esse tema desigualdade nem paira na nossa mente quando a gente se vê enquanto espírito. Certo? Os objetivos da nossa aula. Percepção da liberdade e da igualdade. Como direito natural. Como direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Temos também os objetivos. Mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significado. Mostrar o significado da igualdade considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde, de se valorizar a educação e buscar a habitação digna na sociedade. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. E mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Esses objetivos, à medida que a gente vai desenvolvendo a aula, vocês vão percebendo. E quando a gente fala em diversidade, essa diversidade nos leva a uma riqueza. É por causa dessa diversidade que nós temos uma sociedade tão rica e tão plena. É por causa dessa diversidade que nós conseguimos ter várias habilidades, várias potencialidades e várias profissões totalmente necessárias para a nossa sociedade. E aí eu pergunto a vocês, se não houvesse a pessoa que esterilizasse os instrumentos, o médico faria cirurgia? Olha a importância da diversidade. Se não houvesse a pessoa que faz a limpeza, a arrumação e toda a higienização da sala, o médico faria cirurgia? Isso que eu quero trabalhar com vocês. Percebam, todas as profissões, todas as profissões são extremamente necessárias. Aí você traz assim, mas Neo... Gente, eu sou Neu Zimar, me chama de Neo, viu? A gente já é íntimo, então pode chamar de Neo. Mas Neo... Mas Neo... E por que eles não são tão valorizados de forma igual financeiramente? Porque nós vivemos uma sociedade de personas e de egos. Não desconstruindo a necessidade do ego e a necessidade da persona. Mas enquanto validação de enriquecer e de qualificar e de ser necessário para o equilíbrio da nossa vida, todas as profissões são iguais. Não se tem um dentista sem um professor. Não se tem uma aula sem a merendeira. Não se tem várias coisas se não houver uma diversidade de categorias de profissões. E o que a espiritualidade tem a ver com isso? Eu quero que a gente amplie o nosso olhar. Para que a cada profissão que a gente se direcione para falar, para conversar, para qualquer atividade que seja necessária, a gente perceba, eu estou falando com o espírito. Ele está nesse personagem, ele vivencia essa profissão. É um espírito. E se é um espírito, qual é a diferença? Vocês podem dizer, existe a diferença no processo evolutivo. Óbvio, cada um tem o seu processo evolutivo. Mas isso é a diferença da evolução da caminhada. Mas se for categorizar, eu sou espírito, João é espírito, Pedro é espírito, Maria é espírito. Então não tem desigualdade. Se a gente tiver um olhar da espiritualidade que é trabalhada nessa casa. A gente não vai olhar a profissão, o quanto ganha, a cor da pele, a orientação sexual, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto. Isso tanto faz. Não importa. Isso é a condição que aquele espírito ou escolheu, ou foi escolhido, de viver aquela experiência na Terra. E se a gente conseguir analisar dessa forma, perceber dessa forma, a gente não é superior a ninguém. A gente não é inferior a ninguém. Nós somos diferentes. E diferentes não é a mesma coisa que desigual. Mas, tem sempre aquele mais bonitinho que diz assim, você sabe com quem você está falando? E aí é nessa hora que a gente diz assim, alguém me ajude aqui? Esse rapaz acabou de me perguntar, você sabe com quem você está falando? Provavelmente ele não sabe quem é ele. Alguém ajuda a me informar quem é esse rapaz? Porque eu também não sei. Para que ele perceba que você sabe com quem está falando, não existe mais. Ou não deveria existir. Você sabe de quem eu sou filho? Meu amor, como é que eu vou saber de quem você é filho? Eu não vi seu parto, eu não vi onde você nasceu, eu não sou amiga da sua mãe. Não tem como eu saber. Então, mas, mesmo assim, gente, às vezes a gente se pega em tantas pequenezas, né? É próprio do ego. Não estou desvalorizando o ego, porque o ego é necessário. É a porta que nos permite viver nessa relação com o outro. Mas, muitas vezes, a gente não faz a conexão ego-self. E aí é complicado. Porque quando a gente faz a conexão ego-self, a gente tem uma sabedoria nas decisões. A gente se permite até se calar. Quando, às vezes, é mais sábio calar do que falar. Então, vamos continuar nossas aulas. Essas foram as nossas reflexões iniciais. Estou aberta a perguntas. Se eu sei, digo o que sei. Se eu não sei, eu peço ajuda pessoal. E a gente segue. Olha essa frase aí para a gente refletir. A regra da igualdade não consiste, senão, em que olhar desigualmente os desiguais. Na medida em que se desiguala. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar como desigual os iguais ou os desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Fantástica essa frase, não é? Acabou a aula. Essa frase, eu já disse tudo. Então, essa frase, eu já disse tudo. Mas observem. Como é seu nome? Então, não precisa dizer se você não quiser. Como é seu nome? Eduardo. Pronto. Vamos supor que eu e Eduardo torcemos o Bahia. Ei, Bahia. E aí, chegou um determinado tempo, a gente não conseguiu os engajos, a gente comprou, mas teve um problema e tal. E vamos supor que para assistir esse jogo tinha um muro. Um muro dessa altura. Eduardo fica em pé e assiste o jogo. E eu? Eu estou maiorzinha aqui porque eu sou de salto, eu sou menor que isso, viu, gente? Pronto, depois discuto esse assunto. É outra complexidade. E eu não vou assistir. Então, não se pode dar o mesmo piso para Neusimar e para Eduardo. Eu tinha que ter um banquinho, alguma coisa, para que eu conseguisse ver o jogo. E isso é tratar de forma desigual os desiguais. A gente não podia ser tratado igual porque ele vai ver o jogo e eu não. Entende? Então, nem sempre se faz a mesma coisa, da mesma maneira, do mesmo jeito, sendo desiguais. Tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 15, tem gente que precisa de 50. Um exemplo hipotético. Então, para você agir com o outro, precisa conhecer e saber, de fato, qual é a necessidade daquele outro. Certo? Desse exemplo, sou pedagoga e eu tenho essa coisa assim, de dar exemplozinho. Quem é pedagoga aqui sabe que a gente tem esse hábito, não é? A equidade. Diga aí, Eduardo. A definição. Não, tudo o que você falou nos traz a definição do que é equidade, né? Inclusive, é um dos princípios do SUS. Isso mesmo. Tem esse tema na nossa aula, mas a gente fala sobre isso. Então, essa frase, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que faz todo um sentido. Nesse contexto da espiritualidade que a gente está trabalhando. Então, não trate igual os desiguais. Essa poesia, eu ia tirar o slide e acabei esquecendo, gente. Essa poesia fui eu quem fiz. E eu vou ler para vocês. Igual ou desigual? Qual é a diferença? É bonito ou é feio? É gordo ou é magro? Qual é a referência? Eu penso melhor que você porque eu tenho o melhor pensar. A sua limitação dói-me da cabeça ao calcanhar. Sou melhor que você? Com qual direito afirmar? A lindeza da minha alma encanta tudo o que há. A limitação da tua que triste é teu penar. Mas, espere um pouco. Tem algo vindo ali. A chegando-se a mim parece um espelhamento de tudo o que penso ver. Que estranho. Estou vendo o oposto. Não consigo compreender. Está tudo ao contrário do que eu pensava ser. Tua sujeira também é minha. A beleza vejo em ti resplandecer. Está diferente o que eu vejo agora. Algo novo a perceber. Que há de mim em ti e de ti em mim também a ver. Somos diferentes em saber. Mas não desiguais no viver. Somos lindos de corpo e alma. é o espírito a florescer. Esse olhar... Obrigada, gente. Obrigada. Esse olhar do espírito a florescer responde a tudo. Absolutamente a tudo. E tem uma questão que eu não sei se vocês já trabalharam. Mas que a gente... Eu vou trazer para vocês da teoria ungiana. Que é persona e sombra. Você já deve ter falado sobre isso. Então, se eu me incomodo muito... Está funcionando aqui. Pronto. Então, eu vou dar um resumidinho para vocês. Persona é o que eu tenho na consciência. E sombra é o que eu tenho no inconsciente. Não é necessariamente ruim ou bom. É só o que eu tenho no inconsciente. Vou falar rapidinho. Aqui, na persona, quem está para vocês é a facilitadora. que é o que eu estou mostrando. Mas, no meu inconsciente, tem a empresária. Que não está aqui agora. E que não foi quem vocês contrataram. Vocês contrataram a facilitadora. Então, é a facilitadora que veio fazer o trabalho. Então, o que vocês veem é a facilitadora. O que vocês não veem são outras questões que está no inconsciente e não está se manifestando agora. Pronto. Ocorre que na sombra esse inconsciente, quando eu vejo algo em alguém que me irrita, que me incomoda muito, que me tira do sério, é uma questão minha que não foi bem trabalhada. Entende? Então, se eu tenho um preconceito de gênero, é uma questão minha. Se eu tenho um preconceito de cor, é uma questão minha. Se eu tenho um preconceito de categorias profissionais, é uma questão minha. Então, nada é do outro. Tudo que não está elaborado, tudo que não está desenvolvido, é meu. Então, toda vez que eu chegar para alguém e falar, sabe fulaninho, mas criatura, aquela pessoa, tem um gênero assim, uma orientação de gênero assim, que para mim é assim, que para mim é assado. Se a pessoa que estiver ouvindo, tiver um pouquinho de conhecimento de persona e sombra, vai dizer, ó minha amiga, vá se tratar, porque o problema é todo seu. Então, todas as questões que a gente tiver mal elaborada, ou que a gente perceber que tem um certo preconceito, ou que a gente vê de forma diferente, vá se analisar, vá se perceber, porque é uma questão sua. Certo? A gente tem o hábito de dizer na psicologia assim, incomodou do eu, leva para casa que é seu. E é isso mesmo. Aquela música que a gente sabe, não é tudo nosso, nada deles. É isso aí, é tudo nosso. Todas as crecas, nossa. Todas as questões, nossa. Me incomodou, não é do outro, é meu. E quando a gente se permite esse autoconhecimento, que é o conhecimento do que está no mais raso, vamos dizer assim, a gente evolui. E quando a gente evolui, a gente começa a dizer assim, eu não gosto disso e fulano faz. Sim, mas sou eu que não gosto. Fulano pode fazer o que lhe aprovê. E eu consigo ver que toda pessoa pode conviver bem comigo. Independente da escolha de vida, da escolha de roupa, da escolha profissional, de como ele segue. Eu vou compartilhar um exemplo meu com vocês. Eu, eu me percebo como uma pessoa básica. O que seria básica? Eu gosto de botar um short, uma camiseta, alguns acessórios e estou confortável para mim. Eu tenho uma amiga que ela faz muitas cirurgias que é necessário para ela. Estética. Ela anda com muito ouro, ela anda muito charmosa, muito linda, mas se for olhar eu e ela, nós somos opostos. As coisas que ela defende são as coisas que eu não defendo. As coisas que ela fala são as coisas que eu não falo. e eu convivo totalmente e harmonicamente com ela. Mas, Nelsa, ela pensa tão oposto de você. É ela. E ela é linda nessa lindeza dela. Para ela, a coisa mais importante é estética, é salão, é beleza. Que maravilha. Para mim, mais importante são livros. Que maravilha. Quem está certa? Não tem certa. Quem está errada? Não tem errada. Cada um com o seu jeito, com a sua forma e está tudo bem. Mas se eu quisesse impor a ela que ela precisava ler, eu estaria sendo preconceituosa. Ou se ela quisesse impor a mim que eu tinha que fazer algumas cirurgias, impor. Entende? Então, assim, não há nada mais rico, mais delicioso do que você conviver com pessoas que são totalmente diferentes de vocês. e vocês ter essa lindeza no acolhimento. Porque a gente aprende demais com essas pessoas que são totalmente diferentes da gente. Se permitam conviver e acolher. Eu estava assistindo um material de um psiquiatra que eu me esqueci o nome agora, infelizmente. Ele falava várias coisas sobre as palavras. E aí, eu peguei essa frase aqui e fiz uma dualidade. Não existe neutralidade nas palavras. Porque quando você fala, você fala a partir do que você pensa sobre aquilo. A partir do que você sente sobre aquilo. Se eu tenho uma questão com o feminino, quando eu trago ou quando eu falo da mulher, a minha entonação vai, a minha forma de falar, vai junto. Da mesma forma, se eu tenho um olhar super valoroso com o feminino, a minha entonação também vai. Então, não existe neutralidade nas palavras. O que eu sugiro a vocês? Se perguntem, essa categoria, essa questão, esse profissional, como é que eu vejo? porque é da forma que eu vejo que eu vou usar a minha palavra. Eu vou dar entonação na minha palavra. Neutra, ela nunca será. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não tem neutralidade, porque eu estou trazendo palavras que eu defendo, que eu acredito. Então, não tem neutralidade. quando vocês estiverem em situações que é indelicado para o outro, pense cuidadosamente nas palavras que vocês vão usar. Porque, às vezes, o tom que você usa diz muito mais do que a palavra que você falou, pelo fato da palavra não ter neutralidade. E nessa história, trazendo um pouco da história da homossexualidade, um certo tempo, eles alteraram a palavra homossexual para gay em um movimento. E a mudança de palavra também mudou o olhar do processo histórico das orientações sexuais dos homossexuais. Isso muda, isso altera. E aí quando a gente diz gordo, magro, depende de quem fala, depende de quem ouve. Essa palavra tem o significado, tem o sentido e pode tratar alguém como desigual. bonito, feio, homossexual, gay, normal, patológico, honesto, desonesto, certo, errado. O poder de definir é quem utiliza a linguagem. Pergunta-se quem sou eu? De que lugar de fala utilizo essa linguagem? De que lugar de fala utilizo essa linguagem? Como é que eu me percebo quando eu falo isso? Mas você está falando de palavras para falar de desigual. Gente, a palavra que a gente usa, a forma como a gente usa, o contexto que a gente está, a gente pode sim transformar o outro em desigual. Depende do meu lugar de fala, depende da minha postura, depende do meu tom. no ciclo sete, eu dou uma aula, saber ouvir, saber falar. E tem uma frase que eu utilizo assim, não é minha, é de Flávia, vocês vão ver quando eu der aula no ciclo sete para vocês, tem lá o slide. Quem é que me diz o que diz? se vocês que são sábios, já estão no ciclo básico, já estão na autoiluminação, refletirem e se questionarem quem é que me diz o que diz? Existe uma probabilidade muito pequena de vocês utilizarem preconceito, utilizarem palavras que cause dano, utilizares uma escuta indiferente que também trata o outro como desigual. Como assim, Neu? Quando eu dei a aula, eu disse assim, por exemplo, quando eu falo do materno, o materno é acolhedor, o materno é bondoso, eu estava dando esse exemplo, aí veio um pai lá no fundo e falou, peraí, levantou a mão, diga pai, não, o paterno também é bondoso, o paterno também é acolhedor. E aí, nessa hora, a gente faz essa pergunta, quem é que me diz o que diz? Quem está me dizendo isso é um pai que tem uma relação diferenciada com suas filhas. Entende, gente? Se eu converso com um pedreiro, eu quero saber quem me diz o que diz. Se eu converso com um cientista, eu me questiono quem me diz o que diz. E aí, eu vou escutar conseguindo sair de mim simbolicamente e perceber o lugar do outro. E quando eu percebo o lugar do outro, eu vou saber, ah, é por isso que ele fala dessa forma, é por isso que ele fala desse jeito. E foi por isso que eu percebi tão amorosamente por que que aquele pai levantou a mão pra se defender. Porque ele tá nesse lugar. Ele me diz isso porque ele tá falando dele. Ah, é por isso que ele fala assim. Não existe nada mais adequado do que a gente saber ouvir. E saber ouvir é algo bem difícil. É algo bem difícil. Eu trabalho com a escuta. Saber ouvir é algo bem difícil. E eu não sei se você sabe, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga junguiana há 15 anos. E eu me tornei primeiro psicóloga, depois tornei espírita. Espírita, espírita, eu tenho o que? 10 anos, eu acho. Não, 10, não, 7. Não sei, eu sei que é bem. Então, essa escuta é você não julgar. Mas como é difícil a gente não julgar, né? Gente, quando a gente julga, já tem um preconceito. Aquela pessoa não está mais no lugar que ela chegou, está no lugar que a gente coloca aquela pessoa. Então, a desigualdade começa pelo olhar, pela fala, pela escuta. Eu tenho uma mãe que é um dos meus grandes amores. Eu tenho um monte de grandes amores. e minha mãe é uma delas. E ela diz assim, eu tenho uma irmã caçula, ela diz, eu não gosto que não sei quem eu namore com aquele cara. Porque ele é todo tatuado, Neusimar. Eu não gosto de gente querendo tatuagem. Aí começa, né? Se chatear e falar e tal. Minha mãe, se você não gosta de tatuagem, não faça tatuagem em você. Você não me entendeu. Mas eu estou tentando dizer a ela que se ela não gosta, a tatuagem não vai para o corpo dela. mas que o corpo do rapaz pode ter qualquer tatuagem. Assim, a gente não entra em conflito, mas olha aí o preconceito de Dona Neuza, né? Tão linda e maravilhosa. Mas, quem é que me diz o que diz? Uma pessoa que foi educada de outra maneira e que acha que tatuagem está associada a outras coisas. Então, quando a gente fala quem é que me diz o que diz, eu vou entrar em conflito, eu vou compreender totalmente. Porque o lugar de fala dela é esse, da educação, do processo que ela teve. É onde ela consegue chegar. A melhor forma da gente amar os nossos pais e as nossas mães é a gente perceber que são seres humanos com defeitos e qualidades e que nem sempre vai responder adequadamente às nossas demandas. E está tudo bem, porque a gente também muitas vezes não responde às demandas deles. Isso sim facilita esse amor. Na Grécia Antiga, as pessoas eram marcadas como escravos ou criminosos. Goffman, sociólogo norte-americano, criou esse termo estigma. Eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro de Adenal é sobre estigma também. Eu dou aula lá no Joana de Ângeles. São duas aulas, estigma 1 e estigma 2. Na Grécia Antiga, era uma forma de você diferenciar o outro. Desigualdade. Transformar o outro como desigual e como inferior. Então, estava no corpo, estava visto, estava posto que ele era escravo ou que ele era um criminoso. ou então uma mulher que tinha traído o marido, uma mulher infiel, também ela era marcada no corpo. Hoje, os estigmas, nem todos são marcados no corpo, mas muitas vezes a gente estigmatiza o jardineiro, o médico, o professor, aquela mãe solteira, a viúva, o vendedor de fruta, o engenheiro. A gente estigmatiza. Isso também é um fortalecimento para a desigualdade. Somos diferentes, não somos desiguais. somos espíritos. Enquanto espíritos que todos nós somos, onde é que está a superioridade? Onde é que está a inferioridade? Cada um veio nessa caminhada para evoluir da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Então, quando eu chego, como pode a pessoa resolver eu ter uma produção independente? Com tanto homem aí, como é que pode? Isso é preconceito. Eu nem questionei quem é que me diz o que diz. Talvez se eu procurasse conversar com ela quem é que me diz o que diz, eu vou compreender o porquê dessa escolha dela. Eu atendo pessoas diferentes com várias questões. Eu tenho uma pessoinha que ela é filha única e o marido dela é filho único e eles decidiram que não vão ter filhos. Eu vi a sombração. Aí eu vi eu vi como é seu nome. É um nome normal, gente. Por quê? Maria? Marilene. Que nome lindo. Está vendo? Eu podia ser Marilene, mas não, Neusimado. Está tudo bem. Então, então, aí você, sabe por que as pessoas me perguntam? Sim. Os pais dele não vão ser avós? Não, não vão ser. Mas, Neu, isso não é natural. É natural. A gente só pode ser avô ou avó se o filho quiser ter filho. É o direito dele, o corpo é dele, o casamento é dele, a escolha é dele. Se eu quero ter um bebezinho, vou adotar um bebezinho. Não é não quero ter um bebezinho para cuidar, eu adoto. Não sou eu que quero, é a questão da tatuagem. Não sou eu que quero, não sou eu que gosto, não sou eu que não gosto. Então, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E foi uma luta para ela convencer a sogra. Mas conseguiu, porque ela estava muito persistente no que ela queria. E que o marido também está tudo bem, conseguiu se resolver. A gente tem o hábito de trazer as nossas verdades para o outro. Como é que pode todo mundo ter Instagram e fulaninho não tem? Como é que pode todo mundo sabe que o espiritismo é melhor doutrina e não sei quem não vai? O que é isso, gente? É a nossa verdade. Quero contar uma coisa para vocês. Presta atenção. Quem descobrir isso vai passar para o ciclo 2 se não tiver cinco faltas. Certo? Então, aprovado todo mundo. A verdade não existe. Quando a professora perguntar lá no questionário a gente passa sobre a verdade, a verdade não existe. Mas, Neu, como não existe? existe uma maneira de eu perceber a minha verdade. Mas, como eu sou míope, tenho mais consciência do que inconsciente, ou, às vezes, eu tenho mais inconsciente do que consciência. Como é que eu consigo perceber a totalidade? Como é que eu consigo perceber a verdade? Né? Carlos Dumont diz naquele poema Porta, assim, a porta da verdade estava aperta e só deixava passar meia pessoa. Carlos Dumont pode falar meia, viu, gente? Isso é o... Fala aí. Liberdade poética. Pronto. Porque meia é só meia de sapato. Pronto. Só deixava passar meia pessoa de cada vez. E cada um passava de acordo com a sua agonia, de acordo com a sua miopia. Somos nós. tentando atravessar a porta da verdade. E quem não é míope aqui? Aí você fala, Neu, você é. Eu sou. Eu estou com lente de contato. Eu sou míope. Mas não é dessa miopia que eu estou falando, não. É dessa miopia que nós trazemos como fazemos em faculdade da fenomenologia. O que é a fenomenologia? É a maneira que nós estudamos e percebemos o fenômeno. Vamos dizer, não é, coleguinha? Eu vi você concordando. Você sabe sua fenomenologia. O que quer dizer isso? Quantas Neuzimar existem aqui para vocês? Quantos alunos são? Em média? Pronto. Vamos dizer que seja 60. Gente, tem 60 Neuzimar aqui. Porque cada um está me vendo de um jeito, de uma forma, de acordo com ele percebe o fenômeno. E quem está vendo a verdadeira Neuzimar a partir da verdade? Entende que a gente sempre tem uma brecha, uma abertura, uma forma de ver, mas não tem aquela amplitude? Por isso a verdade não existe? E tem as 60 Neuzimar mesmo. Tem a Neuzimar que eu percebo, 61, e até Neuzimar que eu não faço nem ideia de quem seja. Ou seja, nem a própria Neuzimar tem a verdade absoluta sobre Neuzimar. Isso é fantástico. E se você não tem a verdade, como é que você tem a verdade de dizer se você é superior ou inferior ao outro? Como é que você tem a verdade de dizer que você é bonito e o outro é feio? Que você é bom e o outro é ruim? Que você é sábio e o outro não é? Se você não tem nem a verdade, como é que você tem um conceito, como é que você julga, como é que você define e como é que você condena? Olhe como a gente age tão precipitadamente. Não é, pessoal? Para a gente refletir, vocês e eu. Os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade resultam em ações sensatas da ciência, religião e de uma sociedade onde homens conscientes estão voltados a serviço da humanidade. O mundo deve estar unido para combater o extremismo das ideias que desejam destruir e aniquilar os... Aí fica a critério de vocês. Os diferentes, os denominados diferentes, os denominados desiguais, os denominados desvalidos, inferiores. Como nós somos espíritas e como nós somos evoluídos, temos o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, agora já a autodiluminação, a gente nem pensa isso. Porque a gente está no centro espírita. A gente é espírita. Então, a gente está num padrão acima. Ou seja, olha o preconceito aí. nós escolhemos uma doutrina diferente que não traz característica melhor nem pior. Essa é uma doutrina que eu escolhi por me identificar com alguns aspectos dela e que outras pessoas não se identificam. E está tudo bem. A única pessoa espírita na minha família sou eu. E está tudo bem. As outras que eu conheço não escolheram ainda nenhuma religião, nenhuma doutrina e está tudo bem. Então, não é porque nós somos espíritas ou espíritos que somos mais bonitinhos. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Isso aí é interessante. Isso é interessante. Vocês já assistiram esse filme? Vocês já assistiram Malcom X? O do lado esquerdo de vocês? No caso esquerdo de vocês é a pessoa realmente. O do lado direito, Denzel Washington foi o artista que fez esse filme. O filme é de Spike Lee e o nome do filme é Malcom X. Malcom, ele usava tipo uma prancha para deixar o cabelo liso. Ele usava ternos brancos. Ele andava todo alinhado porque ele queria se parecer o mais branco possível. Um dia, conversando com um amigo dele, esse amigo o levou a uma biblioteca e pegou um dicionário. Por isso que as palavras não são neutras. E no dicionário tinha sim, branco, luminoso, negro, preto, feio, encardido. palavras que denegriam o negro, a raça negra. Eu tive um chefe quando eu trabalhei na Secretaria de Educação. Hoje, ele é meu amigo, que eu trabalho na minha empresa. Eu achava interessante, ele é negro, ele é negro porque ele ainda está vivo, ele é negro, ele não era negro, ele é negro. Eu achava interessante que toda vez, ele era o coordenador, que toda vez que a equipe dizia não, é porque tal professor queria denegri a situação. Aí ele dizia assim, denegri? E por que não debranqui? Não é interessante? Eu nunca tinha ouvido isso. Porque o denegri é o de negro. E quando a gente fala denegri, a gente está falando de uma forma negativa. É algo ruim que aconteceu. Por isso o denegri. Por que não debranqui? Porque o branco é luminoso. Ou seja, mesmo na brincadeira, ele estava ali defendendo que ele era negro e ele não aceitava o denegri. E ele trabalhava mais do que todo mundo porque ele precisava mostrar a competência dele. Hoje eu compreendo. Na época, não. E ele era muito bom. Na época. Ele deve ser muito bom ainda hoje, em outras empresas que ele está, mas naquela época ele era muito bom, um dos melhores. E talvez ele precisasse diante do meio que ele estava. E que eu não compreendia. Né? A gente, às vezes, sofre um preconceito silencioso. Sofre um preconceito no olhar. Sofre um preconceito nas palavras. Às vezes, algumas pessoas trabalham lá na clínica, coisa de ar-condicionado, reforma a sala. Aí ela chega e diz, eu quero falar com o dono. Aí eu digo assim, eu sou a dona. Aí ela, você é a dona de uma mulher empresária? É, uma mulher empresária. E aí o que a pessoa faz? Coloca o orçamento lá em cima. E aí eu digo, muito obrigada, vou fazer outros orçamentos. Porque eu sou mulher, mas não sou... Né? Então, ainda tem isso na atualidade. E aí, depois que o cara mostrou o dicionário, ele mudou, parou de alisar o cabelo, começou a usar roupas que a raça negra usava e fazia movimentos em defesa da raça negra. Se tornou referencial. Assistam, Malco X. Esse outro aqui, vocês assistiram? O filme é o jogo da imitação. Gente, eu tenho que fazer spoiler, porque eu tenho que contar o preconceito, mas eu não vou contar todo o filme até o final. Está certo? Mas eu preciso falar. Como é que eu vou dizer o preconceito que aconteceu? Ele foi responsável na Segunda Guerra Mundial pelas vitórias dos aliados. Al-Ala Turing é o ator que viveu essa história. Ele tinha uma inteligência tão fantástica que ele criou uma máquina de forma... Você já assistiu, não foi? Aí, companheira. e que conseguia definir o movimento das tropas invasoras. E com isso, ele salvou milhões de vidas. Milhões de vidas ele salvou. E uma conversa sem querer, ele acabou deixando escapar que ele era homossexual. O que aconteceu? Ele foi... Ele tinha duas opções que deram a ele. Ou ele iria ser preso ou ele iria ser castrado quimicamente. E aí, eu pergunto a vocês, onde estão essas milhões de vidas que ele salvou que não fez nenhum movimento a favor dele? Os colegas dele não fizeram. Para dizer que ninguém fez, uma mulher que era amiga dele, era cientista também, fez esse movimento a favor dele. Gente, isso é um absurdo. Uma pessoa ser condenada por causa da sua orientação sexual. Aí você fala, Neu, hoje não existe mais isso. Oh! Não é porque eu não tenho que eu não percebo. Atendi recentemente uma mocinha que ela trouxe para a mãe a orientação sexual dela e a mãe disse eu preferia que você estivesse morta não tem duas semanas. Diga. Boa noite. Hoje passou no noticiário de meio-dia no interior da Bahia, se não me engano foi em Poções. Uma adolescente, ele é acho que 12 anos e ele é trans. E acho que uma coisa resolvida entre a família, inclusive ele tem o nome social que ele escolheu, que hoje por lei você pode definir o teu nome social. E na escola onde ele estuda ele levou isso para a escola que queria ser chamado pelo nome social. a escola levou para a Secretaria de Educação e tudo mais. Foram consultados jurídicos e sim, que ele deveria utilizar o nome social. A casa dessa criança, desse adolescente foi apedrejada essa noite por conta disso, um absurdo. O que acontece? Todas as pessoas que apedrejaram têm uma questão com a sua orientação sexual. É um problema dela, da pessoa ou das pessoas que fizeram isso. Como é que o diferente que não é desigual vai me incomodar? Eu simplesmente tenho um preconceito do tamanho do mundo e tenho também um ego que eu acho que as pessoas têm que agir ou reagir de acordo com a minha verdade. E como a gente já sabe aqui e o pessoal lá fora não sabe, a verdade não... Eu não ouvi. A verdade não... Você fala também. A verdade não... Muito bem. A gente aprendeu. Vai para o ciclo 2. Então, quanto mais a gente acolhe que é uma obrigação, mais leve a gente fica. Sabe? Poxa, a pessoa escolheu namorar com a menina, é uma menina, tudo bem. A pessoa escolheu namorar com o menino, tudo bem. Você sabe quando eu acho que vai deixar de ter esse preconceito? Quando a gente precisar parar de dizer. Eu não vejo em nenhuma família um filho ou uma filha precisando informar para a mãe. Mãe, eu sou hétero. Ninguém informa. Porque eu não tenho preconceito. Mas os meus meninos e minhas meninas, eu me ajude. Porque eu preciso falar para a minha mãe. E se precisa falar, né? Nenhum paciente meu diz assim, por favor, me ajude, eu tenho que falar para a minha mãe que eu sou hétero. não tem. Por que não tem preconceito? Por que não tem medo? Por que não se preocupa com a rejeição? E que pode acontecer? Então, hoje, talvez a gente não faça mais quimicamente, mas a gente faz psiquicamente. Então, onde é que está a igualdade, a liberdade da nossa sociedade se a gente ainda vivencia isso? Gente, pior que o preconceito que eu estou dizendo aqui com vocês é o preconceito silencioso. Que a gente vê, percebe, fica caladinho e tudo continua igual. Queria perguntar uma coisa para vocês. Foi de 10 anos para cá que começou a ter cadeirante? Pessoas com deficiência física? por que só há 10 anos, 20 anos, se eu não me engano, que tem ônibus com possibilidade do cadeirante subir? Que tem lugares com rampa? Oi? Boa noite. Boa noite. Porque só a partir dali eles conseguiram. Como é seu nome? Marilda. Marilda. Olha aí. Não é tão normal, não. é uma longa história também. Então, vamos nós, Marilda, eu e tu. Mas, só a partir de 10 anos, porque foi naquele ponto que conseguiram a defesa dos direitos. Se não tivesse tido até hoje, também não seria comum e nem teria esse privilégio. Pois é, Marilda. Isso é um preconceito silencioso que está todo mundo vendo e não faz nada. Agora, deixa eu aproveitar até o gancho aqui. Eu acho que muita gente aqui, eu acredito, que não sei se eu também sou única, não sei se existe, mas quando você falou que o preconceito é silencioso. Eu acho que toda situação que existe essa desigualdade, há um preconceito por conta de uma formação familiar que você tenha, de uma orientação, do meio que você vive. E assim, eu sempre me policiei muito, desde nova, para eu sempre ter esse olhar mais aberto. Porque você frequenta a escola, às vezes você tem uma turma que pensa de uma forma e assim vai. O que acontece? E eu não sei o que eu farei a partir de agora, porque isso ainda me incomoda. Independente da sua orientação sexual, já que a gente está nesse gancho, eu sempre tenho um incômodo e aí eu quero ver o que isso tem em mim, internalizado. de não aceitar que, independente desse casal hétero ou homo, eu estou no lugar e às vezes tem que afirmar a sua sexualidade, obrigando você a ver aquilo, uma coisa que eu respeito. Vamos supor, eu estava numa festa e simplesmente já vi várias formas também. E a parte de hétero também já me incomodou. Então, eu quero saber onde está, talvez, o erro meu. E assim, se atracam e tem aquela coisa e você tem que ser obrigada. Porque se eu fizesse, eu estou sendo preconceituosa. Eu também não tenho esse direito dentro da minha conduta de talvez se eu fizer algum tipo de crítica, eu já estou sendo preconceituosa. E em relação a isso, não. Aí você está falando, digo, vem aqui, será que eu um dia posso chegar e ficar também me atracando com meu marido? É isso que deve estar? Não, mas eu nunca, isso aí nunca vinha de mim, entendeu? Entendi. Não, entenda. O preconceito está de eu olhar aquilo dali e achar que ele não precisa fazer aquilo para eu aceitar. Entendi. Talvez o grito esteja internalizado de uma forma que tem que ser escancarado o porquê. E isso daí vai ser preconceito, entende? Entendi. Como já aconteceu de hétero na porta de minha casa, eu pedi para retirar. E a gente está fazendo uma festa e ele só porque um casal também não tem o direito de talvez ficarem de uma forma mais íntima, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim, às vezes a gente também perde a liberdade de talvez uma crítica de alguma coisa que você não caracterizar de uma parte elevada à sua orientação ou alguma coisa do tipo. Entendi o que você falou. O que acontece? Nós temos as nossas verdades, nós temos as nossas educações, familiares, padrões e tal. Por exemplo, eu tive um namoradinho quando eu tinha 18 anos e para o meu avô, pai da minha mãe, que só deu um beijo no meu pai quando ela ia casar, a história é mais ou menos assim, quando o meu namorado saiu, eu dei um beijo nele, um selinho, meu avô ficou horrorizado. Porque para ele, aquilo era um absurdo. Ele está certo ou errado? Nem certo, nem errado. São as questões que ele defende. eu não consigo perceber como eu poderia tirar alguém do ambiente. Porque eu estou interferindo no processo do outro, que é do outro. Mas eu consigo perceber se algo me incomoda, eu sair do ambiente. Porque é um movimento meu, é um processo meu, é uma questão minha. Entende? Atualmente, você vê muita gente se agarrando e tal. As coisas mudaram, a sociedade mudou. Da mesma forma que para meu avô, esse selinho era um absurdo, hoje, muitas coisas se naturalizou. Na época da minha mãe, a mulher só poderia, ou da minha avó, ter relações sexuais depois de casada. Se não, seria outra coisa. Hoje, graças a Deus, tem a liberdade sexual, porque a liberdade sexual só não era para a mulher. Tem a liberdade sexual, teve uns disparates, uns descuidos, uns exageros, mas agora a coisa já está se equilibrando. Porque esse exagero é muito comum de quando você está começando. Depois você vai se equilibrando. Por exemplo, o meu primeiro ano de psicologia, eu falava de psicologia o tempo todo. Porque eu era psicóloga. Com o tempo, você vai amadurecendo e hoje eu só falo se realmente alguém me perguntar. E no set terapêutico. Então, às vezes, as pessoas precisam amadurecer. algumas questões. E o tempo do meu amadurecimento não é o tempo do outro. Então, para mim, aquilo já não é tão evoluído, mas para o outro é o que ele precisa naquele momento. E necessariamente não é contra mim. Como eu posso agir? Eu posso agir comigo. Em qualquer questão. Eu posso agir comigo. Mas eu não posso agir com o outro por algo que eu acredito ou desacredito. Seja qual for esse algo. é assim que eu percebo. Filme Os Colegas. Olhe o grau de evolução da nossa sociedade. A gente regride em muitas coisas. Tem muitas coisas que tem que se fazer. Tem muitas coisas que tem que cuidar. Mas tem muita coisa boa também. Esse filme é pessoas com transtornos de espectro autista. Tem no DSM-5. Os atores, o diretor e o criador do filme foi uma pessoa com espectro autista. Simples assim. E foi aceito. E foi filmado. E foi visto. Isso é uma evolução. Entende? A gente está evoluindo. E essa evolução cabe a mim dizer que eu não tenho preconceito. E que talvez meu avô estivesse aqui e não diria isso. Talvez se meu pai estivesse aqui e não diria isso. Minha filha tem muito menos do que eu. Outro dia atendi um rapazinho. Eu tenho o privilégio de ter muita gente inteligente comigo para atender. E eu aprendo muito com eles. Ele tem 11 anos. Eu perguntei a ele. Ô, não sei quemzinho, você tem preconceito? Foi uma curiosidade minha. Aí ele me chama de Tia Neu. Ô, Tia Neu, eu tenho preconceito preconceito de quem tem preconceito. Porque agora eu vou ter que me trabalhar para evoluir, para não ter preconceito de quem tem preconceito. Não é não? Eu achava que eu não tinha preconceito. Mas eu estou tendo preconceito de quem tem preconceito. Hoje eu já estou melhor um pouquinho, mas naquela hora eu falei assim, me quebrou, quebrou minhas pernas nessa criatura. E observe, se ele dissesse isso para a gente, não seria. Então a gente é preconceituoso, porque a gente tem preconceito de quem tem preconceito. Não é que eu estou defendendo o preconceito. Mas quando eu tenho um preconceito de quem tem preconceito, eu também. 11 anos, a criança. Menin, esse moleque é fantástico. Ele trazia cada livro para mim emprestar, eu falava, meu Deus do céu, você não conseguiu isso não. Fantástico a criatura, fantástico. Qual é a questão dele? Alguém chuta aí? Emocional. A questão dele é emocional. As questões da emoção. Agora o intelecto é... Entendeu? Por isso que eu atendo a questões emocionais. Deus... Oi. Boa noite. Meu nome é Reine. Oi, Reine, coleguinha. Na verdade, meu nome é Reine Talassin. Gente! Jesus! Estamos juntos. Assim a gente está na pareia. Quem ganha, a gente não sabe. Então, vamos lá. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, assim, esse garoto, como aqui a gente vem aprendendo, é um espírito que deve ter um nível de evolução muito grande, que nesse momento está comprimido dentro daquele invóculo que ele está vivendo. E, assim, ele ainda não se encontrou aqui nesse momento que nós estamos. porque ele é bem acima desse momento que nós estamos vivendo. Não é porque a gente está no centro espírita que a gente está mais evoluído do que quem não está. Exatamente. Exatamente. E todos esses conceitos, como ela falou, como você está falando, fazem parte da nossa construção como ser humano, como espíritos que somos agora, que sabemos que somos. Mas antes nos chamávamos de seres humanos. então, assim, faz parte. É a cultura que nossos pais nos implantaram, que nossas mães nos implantaram. É a cultura social que nós vivemos. Antes a gente matava para se defender do outro, digamos assim. Hoje a gente, alguns matam por prazer. Por matar, não é? Então, é toda uma evolução ou involução espiritual. Aí só o tempo vai realmente nos dizer quais são nossos próximos passos. Mas, assim, a gente já evoluiu muito, gente. Eu já não tiro mais esse cálculo de ninguém, particularmente falado. Então, é verdade. Muito obrigada. Eu adoro quando vocês participam. Eu me sinto assim, sabe? Em conexão com vocês. E eu acredito que estamos evoluindo, sim. estamos evoluindo, a gente sabe mais coisas, a gente tem mais acesso à notícia pela própria internet, mas, por exemplo, muitas coisas não acontecem mais. É claro que a gente tem que evoluir muito ainda, mas a cada... Só para fechar aqui. A cada reencarnação, a gente vê melhor que a anterior, independente do que a gente seja. Então, é verdade. Então, a gente está no processo evolutivo. gente, a melhor encarnação de Neusimar é essa aqui, a mais evoluída. Aí eu fico me perguntando, se essa é a mais evoluída, Senhor Jesus, como é que foi a Zuta? Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Ai, meu Deus. Tafati. Pergunta o nome por gentileza. Eu não estou nem querendo comparar, mas acaba aqui. Mas é sempre assim. Então, eu acho que o que eu venho aprendendo quando a gente estuda sobre a sociedade é que todo mundo, independente do seu nível intelectual, moral, espiritual, ele é preconceituoso. Por mais que a gente se pegue evoluindo e estudando, a gente tem um nível de preconceito em qualquer nível que a gente tenha. Eu tenho meu nível de preconceito, eu, por mais que eu trabalhe, eu sempre vou me pegar tendo preconceito de alguém, alguma coisa ou algo. E isso a gente tem que assumir para a gente trabalhar, porque eu não posso continuar negando se eu não for evoluir. porque se eu continuar falando, eu não sou, eu posso não ser aquela preconceituosa ou ter aquele nível de racismo escancarado, mas eu tenho um racismo estrutural que me leva, às vezes, a atravessar a rua durante a noite. Entende? Eu posso ser aquela pessoa que vai atravessar a rua porque eu vi um homem negro mal vestido durante a rua porque eu acho que ele vai me estuprar, que ele vai me assaltar, porque, infelizmente, eu vivo uma sociedade que eu aprendi. Quer dizer que eu tenho que conviver com isso? Não. Eu aceito que eu sou assim para eu me trabalhar. Entende? E a gente tem que aceitar isso porque eu vim de uma sociedade que eu sou branca de classe média, então eu tenho um certo privilégio sobre muita coisa. Mas, diante de outras coisas, o que eu tenho que falar é eu não é porque eu convivo numa sociedade que eu tenho mais privilégio que outros que eu tenho que estagnar isso. Não. Entendeu? Então, o que eu estou compartilhando? Ah, eu tenho um preconceito? Tenho, como todo mundo aqui tem. Se alguém falar eu não tenho preconceito, não. Eu acho que a gente está mentindo para a gente mesmo. E por que eu estou expondo isso? Porque saiu várias pesquisas de que o racismo estrutural ele maltrata muito mais do que aquele racismo escancarado. Porque quando a pessoa já espera ser maltratada é muito mais fácil né? Aquele tapa na cara ó, aquele tapa. Mas aquela pessoa que cada dia mais é aquele velado é muito pior. Porque eu enquanto mulher eu tenho, eu sofro aquilo. Mas imagina, é diferente, entende? Então assim, eu tenho que me compadecer, me trabalhar sobre aquilo que eu não posso não posso fazer aquilo que eu posso entende? Então é isso, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue todos os dias vendo o que a nossa sociedade consegue. Então a gente não pode falar, todo bandido é favelado, a gente tem que matar, não, porque a maioria das pessoas que estão roubando a gente começa lá de cima. É aquele branco de colarinho branco, né? Que está roubando da merenda escolar, por isso que aqueles alunos não estão indo para a escola e por isso que a galera está começando a roubar. Então é um problema muito estrutural, então a gente fala assim, ah, é isso. Então é por isso que esse tema para mim é muito legal, porque eu estudo bastante sobre isso, eu convivo muito com essa questão de desigualdade e por isso que eu percebi que eu ainda tenho um preconceito, porque eu me achava uma pessoa muito desconstruída e aí quando você vai trabalhar com isso, você percebe que você tem muito mais a se desconstruir, porque você achava que era preto no branco e não é assim. Então a gente está numa posição de superioridade porque a gente acha assim, não vai acontecer comigo, não, vai sim. A gente é preconceituoso, porque onde a gente olha aqui, a maioria da gente é branco, a gente nem sabe porque a metade passa. Então a gente sabe, meu intuito aqui não é criticar ninguém, é que a gente olha no espelho hoje em casa e pense, ó, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, porque se fosse com um amigo meu, se fosse com alguém, se fosse comigo, todo mundo aqui já passou por alguma situação de constrangimento do sendo mulher, mas imagine você sendo mulher, você sendo gay, você sendo preta da favela. Eu tenho uma paciente que ela é mulher, negra e homossexual. Aí ela disse assim, Neu, eu sofro todos os preconceitos que você pode imaginar, porque eu sou do terceiro mundo, sou negra, sou homossexual e ainda sou mulher. É assim que ela traz para mim na sessão. E observe, eu tenho o hábito de dizer que a gente pensa que a gente é aquela princesa e no caso dos homens, o príncipe que está em cima do cavalo. Certo? Do cavalo, vamos dizer, do príncipe. Na verdade, o cavalo é do bandido e a gente não é nem um bandido. A gente não é nem o cocô do cavalo do bandido. A gente não é nem a mosca do cocô do cavalo do bandido. A gente é o cocô da mosca do cavalo do bandido. Entendeu? Então, quando a gente descobre a creca que a gente é, primeiro a gente entra em crise, depois a gente começa a trabalhar. E a gente só vai começar a trabalhar a cuidar das nossas mazelas, das nossas questões, das nossas deficiências, quando a gente começa a enxergar. Se eu não enxergo, não me incomoda. E se não me incomoda, eu não vou trabalhar. Eu atendi uma pessoa e que eu disse a ela assim, é uma frase um pouco forte, mas é o que aconteceu. Você odeia sua mãe. ela não diga isso, ela se tremeu toda na cadeira, não diga isso. Aí eu falei, pensa em sua mãe. Está vendo ela na sua frente? Estou. O que você sente? Ódio. Eu estou dizendo isso para você, não é para você continuar odiando a sua mãe, é para você primeiro enxergar que você odeia, a gente vai trabalhar esse ódio para que você possa vir amar a sua mãe. se eu não consigo enxergar nem o meu verdadeiro sentimento, se eu não consigo enxergar nem os preconceitos que habitam em mim, como é que eu vou trabalhar e me tornar um ser melhor? Evoluir é perceber principalmente as questões sombrias negativas, que são projetadas no outro e a gente nem percebe que fez essa projeção. Quando você evolui a persona, quando você evolui o ego, você evolui o espírito também. Estamos em parceria. Como é seu nome? Gente, eu pergunto o nome para eu conhecer vocês somente. Cláudio? Cláudio. Ok. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi. Acho que dá para me ouvir. Estou te ouvindo. O tema, você falou encadeirante, né? E eu quero aproveitar e falar um pouco da minha experiência. Eu fiz um trabalho em 2016, lá no órgão que eu trabalho, sobre acessibilidade. E isso foi em 2016 e a gente, na verdade, naquele ano, estava entrando em vigência o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal 12.146. E eu aproveito para divulgar essa lei, que é uma lei que, assim, na verdade, falando um pouco do que eu aprendi naquela época, a inclusão da pessoa com deficiência, que, aliás, era chamada de pessoa portadora de deficiência e depois, num congresso de nível mundial, esse conceito mudou, na verdade, eram leis esparsas, decretos, enfim, desde a década de 80 que se discute esse tema. Mas essa lei, na verdade, foi gestada durante 10 anos no Congresso Nacional. E aí, conceitos que não, até então, não eram muito, não existiam, a questão da mobilidade reduzida, da pessoa com sobrepeso, os próprios autistas. Então, essa lei é muito interessante, eu convido vocês a conhecerem. No Google está tudo da pessoa com deficiência. Compartilhe no grupo, Cláudio. Mandem para mim também. E assim, a gente percebe, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, é quando eu vejo, vou citar um exemplo bem claro, eu frequentei muito ali, frequento ainda, não tanto, o Redmix de Alphaville, e vejo que as pessoas ali, as vagas para deficientes nesse mercado, elas são totalmente desrespeitáveis. ninguém se incomoda. E uma vez, eu até fui no mercado e falei com o gerente lá, ele não demonstrou nenhum interesse em fazer com que as pessoas se educassem e respeitassem as vagas com deficientes. E interessante que às vezes eu vejo que são carrões maravilhosos, aquelas picapes lindas, pessoas extremamente saudáveis, não têm o menor pudor em parar ali, enfim. para fechar, outro dia eu me incomodei num shopping, foi assim, eu não costumo fazer isso, abordar ninguém, mas assim, eu estava me despedindo de uma pessoa na garagem e um rapaz novo parou numa vaga para idoso e eu falei assim, eu tive a reação de dizer, essa vaga é de idoso. Ele aí olhou para a minha cara assim, meio assustado e tal, aí ele veio para, ele aí tirou o carro e partiu para a minha assim e disse assim, me agradeceu. Ele estava com pressa, ele estava com pressa, eu nunca tinha feito isso, mas às vezes isso também acontece, é um convite para as pessoas se conscientizarem, está certo? Porque uma pessoa, eu confesso que eu já, essa minha cara de 60, mas eu já tenho 61, eu uso a vaga de idoso, mas às vezes até me constrange porque eu acho que tem pessoas, sim, essas pessoas com mobilidade, dificuldade de mobilidade, essas sim é que precisam das vagas para idoso. É isso que a gente fala, sabe, Cláudio? A gente gostaria que muita gente existe de diversas formas que a gente defende, mas gente, se nós fizermos e cada um fizer, já é um movimento, porque eu não tenho como definir, como decidir, como trazer a atitude do outro, eu não tenho, de fato, eu não tenho, eu não tenho esse poder de modificar a verdade do outro, mas eu tenho o poder de começar a ver as minhas crecas, de começar a ver o cocô do cavalo, do mosquito, do bandido, da mosquinha, e dizer, não, isso aqui sou eu, eu não queria ver isso em mim, não, mas está em mim, está posto, vamos tratar, vamos cuidar, vamos melhorar, entende? Então, se a gente começa a trazer para a gente, buscando a nossa evolução, a gente já está fazendo uma boa caminhada, porque já pensou, se cada um, ou se todo mundo fizesse isso para si mesmo, como não seria? A evolução não é do macrocosmo para o microcosmo, não, a evolução é do microcosmo para o macrocosmo. Boa noite. Boa noite, como é seu nome? Jamile. Jamile. Muito comum, inclusive. Eu vou fazer só um pequeno desabafo, é porque a gente costuma muito falar sobre preconceito rotulado, negra, pobre, classe social, pobre, né? Pobre, negra, feia, bonita, essas coisas, mas existe o preconceito inverso. Eu estou falando isso porque eu sou militar, é um local extremamente machista, onde as mulheres são vistas de forma inferior, e além disso, além de eu ser mulher, estar em uma instituição extremamente machista, eu sou filha de coronel, e sou branca. É o estigma, É. Então, as pessoas dizem assim, ah, você é privilegiada. Então, eu sou tida como uma pessoa privilegiada, de que não sou competente, que só estou ali porque eu tive certos privilégios, de que eu não sei trabalhar, de que nada do que eu sei, do que nada que eu faço é de bom, está entendendo? Porque eu tenho essas características que são oposto de algumas pessoas que já têm esse rótulo. Então, assim, é assim que funciona. Se a mulher é assim, assado, ela é competente. Se ela é oposto disso, ela não presta. Ela está ali só de enfeite ou porque eu não tenho o que fazer ou porque o pai colocou, sendo que eu passei da mesma forma como todo mundo passou. Então, assim, eu também, por isso que eu estou falando que eu desabafo, porque eu me sinto, eu sinto que as pessoas olham para mim como preconceito. Não só olham como falam. Entendi. Está entendendo? Estou entendendo. Essa questão do rótulo, tudo bem que é mais visível, mas o oposto também acontece. É verdade. Eu acho que é de uma forma geral. O preconceito é geral. O Jami, o estigma acontece com todo mundo. Agora, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre estigma que não é nem essa aula. Certo? O estigma... Ciclo 7. É. O estigma todo mundo tem. Depois eu posso trazer. Filha única, viúvo, solteiro, gorda, magra, baixo, engenheiro, psicólogo. Qual é o estigma do psicólogo? Eu acho que todos são. Pronto. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com vocês e acolho você também, Jami. O estigma, ele só tem efeito quando ele reverbera em mim. Certo? Não o físico que é mais difícil. O deficiente físico, o deficiente visual já é mais difícil. Mas psicológico, psíquico, eu começo a me questionar por que esse estigma está reverberando em mim? Entende? Isso para todos nós. Por exemplo, todo psicólogo é maluco. Que a criatura aqui falou. Ela falou. Ou seja, os yunguianos, então, né? Então, o que acontece? Se eu já sei que eu já sou psicóloga, eu já era maluca antes, agora eu sou mais ainda, eu relaxo, deixa fluir. Mas pasmem vocês, meus pacientes, Neu, você é tão equilibrada, você é tão sensata, como é que você consegue perceber isso que nem eu percebi? Eu falo, sabe, de nada inocente. É isso que eu ouço. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Mari Ângela. Oi, Mari Ângela. Boa noite. Então, essa palestra de hoje está sendo muito boa para mim. Ah, que bom ouvir isso. Está me fazendo refletir. Eu espero que esteja sendo bom para todos vocês. No meu comportamento e minha postura como pessoa e como mãe. Por quê? Eu sou da geração de que eu não podia brincar na rua, eu não podia sair, não podia receber os amigos em casa, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos. Ao contrário do que eles são hoje com meus filhos. Completamente liberais. Você sabe o que é vou? Faz entrega. É um cavalo brabo que o filho é mansa para o neto montar. Pois é. Então, esse vô era o pai que falava para mim assim, você é mulher, você tem que se impor, você tem que se dar o respeito. E ele, como ele foi criado na roça, ele falava muito, não pode pisar na bola para não torcer o pé. Ou seja, ele falava em outras palavras que eu não podia me entregar, que eu não podia ter relação antes do casamento, etc, etc. Então, com essa criação, com essa base que eu venho, apesar de tentar ser muito amiga dos meus filhos, eu tenho culpa por ser preconceituosa, talvez por ter vivenciado tudo isso, por ser negra, por ter trabalhado exclusivamente numa profissão masculina, então também tive que me provar muito, sofri muito preconceito por isso, e eu estou refletindo porque eu venho falando para os meus filhos, eu tenho um filho de 13 anos e eu sempre digo para ele, você tem que se impor, você tem que se arrumar, porque você é negro e você vai sofrer preconceito por causa da sua aparência e eu estou sendo preconceitosa com o meu próprio filho. Você está criando um preconceito nele, desenvolvendo nele. Mas o que acontece? A gente passou por uma situação recente, deixa eu te dizer, não se sinta culpada, como é que eu vou me sentir culpada de algo que eu não sabia? Mas assim, ele vivenciou uma experiência que reforçou o que eu falava para ele. Mesmo ele bem vestido, eu deixei ela no salão e ele ficou com ela, acompanhando, eu fui comprar um remédio para o cabeleireiro, estava passando mal. Ele saiu do salão e ficou na frente do salão, é um shopping, shopping de bairro, de vilas. E ele ficou debruçado na mureta e ela dentro do salão. Uma senhora passou, na hora que ela passou, ele também saiu e foi na direção do banheiro. Ela virou para ele e disse, é o quê? Você vai me roubar? Qual a idade dessa senhora? Não sei. Eu nem vi, porque se eu tivesse visto, eu acho que eu voava no cabelo dela. A gente... Eu ia esquecer que... A gente tem desconstruído muita coisa. Mas tem muita coisa que ainda está enraizado. Ele deu uma resposta que eu não daria. Ele olhou para ela e fez, a senhora conhece Nicolau Copérnico? Nicolau Copérnico? Ela... Por que a senhora está se achando o centro do universo? Seu filho é uma evolução de você. Pois é. Sua filha também. Para você ver que as novas gerações estão sempre no processo evoluído. Provavelmente sua filha também, se eu estivesse lá, eu tinha voado no cabelo dela. Eu não ia nem querer saber de centro do universo nem nada. Eu ia esquecer isso. Eu não recomendo. Então, mas assim, o que eu quero chegar. O preconceito que ele sofreu, apesar de eu ter dito para ele, está vendo o que a sua mãe disse para você? Mesmo você estando bem vestido, você estando cheirosinho, arrumado, o preconceito existe. e é isso aí. Ela, pelo menos, ela olhou para você e perguntou. Pior aquele que chama o segurança e acusa e diz, ó, me agrediu, tentou me roubar e sim mesmo. Até você explicar que você não fez nada, você já apanhou, você já passou por um constrangimento. Pronto. Então, eu conversei isso com ele, mas assim, eu percebo que o meu papel desse preconceito, dessa postura minha em passar essas informações para ele, foi muito mais para mostrar que o mundo não é tão perfeito. Pronto, eu vou compartilhar uma coisa que não estava na aula, mas que vai fazer parte agora, já que você trouxe esse assunto. Quando eu tinha cinco anos, quatro para cinco anos ou seis, mais ou menos nessa faixa, entre quatro e seis, eu era muito danada. Vocês não devem imaginar como eu era danada. Até hoje eu sou danada. Eu era muito danada e naquela época a criança tinha que agir de um jeito, falar de um jeito. Tinha toda uma formatação e eu não me encaixava nessa formatação. E por causa disso, algumas nomenclaturas eram me dadas. Que eu não era inteligente, que eu não era competente. eu sou muito inteligente. Que eu não era inteligente, que eu não era competente. Até aquele animalzinho, coitado do animal, isso, no feminino, inferiorizando o animal ao falar isso para mim. E aí eu comecei a me sentir dessa maneira. Eu tinha entre quatro e seis anos. Eu sei o nome dela até hoje. O nome dela é Marli Souza. Foi minha professora no primário. Ela me colocou no colo dela. Eu estava chorando porque tinha acabado de ouvir algumas coisas nesse sentido. Ela disse assim, Neusimar, eu quero que você grave para sempre na sua mente o que eu vou lhe dizer hoje. Você é linda. Você é inteligente. Você é competente. Você é capaz. Você é preciosa. E não acredite em qualquer pessoa que diga o contrário disso. Marli me salvou. Então eu sugiro que use isso também com o seu filho. Porque ele vai enfrentar o mundo, todos os preconceitos, mas não vai se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo preconceito porque ele é inteligente, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ela também. e não acredita em ninguém que diga o contrário disso. Isso não serve só para seu filho ou para sua filha, para todos nós. Marli me salvou. Porque a partir daí eu comecei a estudar mais, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a acreditar em mim. E aí hoje eu tenho duas faculdades, duas especializações, estou fazendo uma nova agora com a Adenal, que é a psicoterapia do espírito, e não pretendo parar. tempos depois ela foi morar em outra cidade. Eu não sei como ela está, onde ela está. Mas até hoje meu coração se enche de amor só de pensar na minha professora Marli. Não estava na aula, mas... Gente, Deus, sociedades espirituais, o modo como pratica a governança é bem variável, multiplicidade de culturas e grupos espirituais, a desencarnação não elimina os diferentes grupos, costumes e etnias. Temos também diversidade do mundo espiritual. Temos católicos, espíritas, pessoas que ficam dormindo a vida toda porque acham que eu dormi e que ele vai para o céu. Pessoas que ficam no umbral e nem percebem. Pessoas que levam preconceito para o mundo espiritual. Então uma diversidade daqui também tem essa diversidade lá. Por isso que é daqui mesmo que a gente tem que descobrir que nós somos o cocô da mosquinha que fez o cocô no cavalo do bandido. Rosi, pegando um pouco do que Cláudio falou, às vezes a gente até fica se sentindo talvez, poxa, eu deveria fazer alguma coisa ou como é que eu devo agir numa situação dessa. Claro que se cada um fizer a sua parte já é alguma coisa. Mas a gente se incomoda em ver uma situação dessa como o que o Cláudio presenciou. E a gente fica, às vezes, nesse questionamento. Eu deveria fazer algo, eu deveria chamar a atenção daquela pessoa para não agir daquela forma, para não colocar o carro ali na vaga de uma pessoa com deficiência física ou na vaga de um idoso. mas, por outro lado, a gente recua muitas vezes porque o mundo está tão doido que você vê as pessoas matando ou por nada e muitos andam armados, muitos, mesmo que não andam com arma de fogo, mas são fortes e aí você vai falar alguma coisa e o cara vem, é um negócio que a gente fica sem saber o que fazer em determinadas situações. Cada situação é uma situação. Eu não estou aqui trazendo para vocês falarem ou não falarem. Mas, se escolherem falar, observe as palavras, observe o tom, observe a forma. Para quando você terminar de falar, você ajudou na educação daquela pessoa e você fez um amigo. caso você escolha falar, tenha sabedoria para conseguir realmente o seu intento. Porque dependendo da forma que a gente vai, porque as palavras não são neutras, a gente pode tocar em algo do outro, não consegue o intento, que é a mudança de comportamento da outra pessoa e também ainda cria uma outra situação. Não estou querendo que a gente se omita, mas quando quisermos agir, saibamos agir com sabedoria. Quem é que me diz o que diz? Para você chegar a dizer. Adenauer diz o seguinte, é necessário ao espírito em algum momento de sua evolução, principalmente quando consegue deixar de conceber um Deus protetor contra o mal que é concebido como sendo oriundo de fora de si mesmo e de cuja participação na origem de ver, de ser aos seus erros. refletir sobre a influência que essa tem sobre o seu destino. Quando eu tenho esse olhar do Deus protetor, eu digo, aconteceu tal coisa comigo porque Deus me protege. Não aconteceu com fulano porque Deus não protege ele. Então, aí também tem a diferenciação do meu grau de benesses, da minha possibilidade de ser abençoada e do outro não. É uma certa forma de preconceito também. Boa noite. Meu nome é Giovanete. Ô, Giovanete, tudo bem? Também o meu é junção da família de pai e mãe. Mas está tudo bem. A aglutinação, não é? Eu gosto do meu nome, não tenho problema nenhum. Falando o nome, eu tenho um irmão caçula que se chama Anater Robson. Ele odeia. E aí, quando eu levava ele para a clínica fazer exame, a secretária falava assim, recepcionista, Anater Robson, ele ficava calado. E aí, eu ia lá da enfermeira e falei, ele está ali, a recepção. Robson está ali. Aí, quando ele chegava... Sabe o que acontece comigo, Gio? Assim, senhor Neuzimar, toda hora é senhor. Esse dia, eu fui pegar uma... O senhor Neuzimar está por aqui? Isso. E aí, eu fui levá-lo, já tinha dito que era Robson, aí, quando chegou na hora, a recepcionista falou assim, Anater Robson, é você? Menino, um menino de 10 anos, ele ficou furioso, e até hoje ele fica falando que detestou a recepcionista. Mas eu não tenho problema com o nome, não. Pegando o gancho dessa mãe que falou do menino, a criança não tem filtro, então ela fala, ela é verdadeira, o que é bom, mas a gente vai aprendendo como adulto que a gente ouve algumas coisas, percebe alguma coisa, mas a gente não fala. Na questão do ego, porque a gente tem um ego realmente grande, e é uma coisa que é preciso ser trabalhado, porque o ego é necessário, mas muitas vezes a gente precisa estar em vigília, porque faz coisas que a mente mente. E aí, eu tinha uma terapeuta, uma amiga, que ela falava muito dessa terapeuta, eu tenho uma terapeuta famosa aqui em Salvador, ela cobra caro em uma consulta, e essa amiga falava, todos os eventos dessa terapeuta, eu ia. E ela falava assim, mas essa terapeuta é boa demais. Aí eu falei, você já consultou com ela? Não, ela é cara, eu não posso, mas se todo mundo paga, é porque ela é uma pessoa que é de confiança e realmente o trabalho dela é magnífico. Fui várias vezes. E aí, nessa última reunião dela, ela aí me encarou e falou assim, eu vou te dar, vamos fazer, eu vou fazer uma terapia com você. Aí eu falei, uau, essa mulher cobra muito caro. Aí depois, eu pensando, ela falou, não, como você é terapeuta igual a mim, eu vou, vamos fazer uma troca. Aí, espiritualmente, eu falei, não vai dar certo. não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E por quê? Como eu sou intuitiva, e aí ela insistiu, me insistiu para atendê-la. Quando eu atendi essa menina, das coisas que ela falou, e ela disse assim, o que é que você quer me falar? Eu disse, não, não tenho nada para te falar, está tudo certo, vou embora. Ela disse, não, você não sai da minha casa sem você me falar. e aquele negócio estava me incomodando porque era uma tristeza muito grande a casa dela. E aí eu falei assim, e ela insistiu, me provocou, me provocou tanto que eu disse assim, você odeia sua filha. Você falou de mim. Nossa, ela começou a soluçar, ela, eu falo ego, uma pessoa requisitada, todo mundo paga muito bem, e ela não tinha problema nenhum, eu aqui, ela demonstrava nos grupos e nas reuniões que eu saía com ela. e aí eu falei mais alguma coisa sobre isso. E a casa era uma tristeza, muito triste. E aí ela ficou insistindo, eu falei, você odeia a sua filha, você não podia fazer um trabalho sobre isso, não precisa ser comigo não, pode ser com outro terapeuta. Falei isso para ela. Mas naquela hora, ela não queria saber que ela tinha um problema, ela não queria saber que isso era dela. E aí ela chorou, chorou, chorou. É minha grande inimiga. Ela é minha, porque ela não fala comigo, não quer saber, e está tratando como se fosse algo que não fosse com ela. E aí tudo bem. Então, assim, ele teve coragem de falar para ela, mas eu não podia ter falado para ela, olha, o seu problema é problema de ego, vamos trabalhar o ego. Só que ela não queria saber disso, está tudo certo. ela é adulta como eu, então está tudo certo. Mas, no fundo, eu imaginei que aquela conversa comigo não ia dar certo. Eu já tinha observado as coisas, que nada era aquilo, era tão bonitinho assim. Então, não tem verdade. Ninguém é, né? Ninguém é. E não tem a verdade. Só que a gente, só para complementar, as pessoas acham que nós, terapeutas, nós, psicólogos, psicólogos, que a gente tem que ser a melhor do mundo. Poxa, a pessoa não tem problema, não. Se ela está me ajudando é porque ela sabe resolver seu problema. Não é isso. A gente pode ser, inteligentemente, ter trabalhado muito bem, ter feito muitos cursos para atender o outro, mas também a gente tem nossas questões. E que, na consciência, a gente vai trabalhando. Nós somos seres iguais a qualquer pessoa. Não tem melhor nem menor, nem pior. Só que a gente precisa trabalhar e ter a humildade de trabalhar e correr atrás das nossas questões. Obrigada. Boa noite. Obrigada a você pela contribuição. É isso. Para o terapeuta, para o psicólogo, também tem aquela dele perceber que ela é o cocô da mosca do cavalo do medido. Não, assim, nós somos cheios de crecas. Nós estamos aqui para evoluir. O primeiro passo é percebê-las. quantas a gente vai conseguir cuidar ou tratar nessa encarnação, a gente não sabe. Porque encarnação é um tempo muito curto. Mas se a gente conseguir melhorar um, melhorar um outro, tem 100, a gente melhorou 5. Já na próxima, a gente já vem com outras questões. Questão para trabalhar, todo mundo tem. Dificuldade, todo mundo tem. Problema, todo mundo tem. O que eu estou sugerindo é enxergue ou tente enxergar para poder tratar do seu jeito, da sua maneira. Boa noite. Eu só queria fazer uma colocação. Como é seu nome? Romário. Romário. É comum, mas foi traumático na infância porque era uma criança obesa e com nome de jogador. Enfim. O que eu queria colocar, só de acordo com o que os colegas falaram, é a respeito do fato de que, independente da religião, a gente que é espírita entende que temos várias encarnações e afins, mas tanto para quem é quanto para quem não é, às vezes as pessoas esquecem que só temos uma, uma vida. E cuidar de uma vida só já é muito difícil. E aí as pessoas se pegam o tempo inteiro cuidando do outro. Tem dois caras se beijando ali, o que é que eu tenho a ver? Tem uma moça toda tatuada ali, o que é que eu tenho a ver? Inclusive, eu gosto muito. E... São uma delas que a gente vai encontrando ao decorrer do caminho e eu fui criado numa religião que eu não vou falar que o Senhor é de Jeová. E a gente era apontado lá a ter um padrão. Ai, gente, como eu estou aprendendo com vocês. E era sempre visto que, ai, homem tem que andar assim, mulher tem que andar assado, tem que ser assim, tem que se comportar assim. E um dos maiores conflitos que eu observava foi quando eu já estava ficando maiorzinho, eu entrei num grupo que fazia ação social lá no interior que eu morava e a gente fazia a sopa. Saia indo no mercado pegando doação, igual um doido, toda terça-feira. Por isso que eu gosto de terça. E ai, minha mãe, por eu ser menor de idade, me proibiu de ir pro grupo porque as organizadoras eram um casal de lésbicas. E ai, eu olhei pra ela e questionei, ué, cadê seu Deus? Magnífico, poderoso, onipotente, nananã, Jeová, que não permite ajudar alguém que não seja da sua própria seita, do seu próprio meio. Por que que eu não posso estender a minha boa ação pra outros? E é isso que eu me questiono. Por que que eu vou ficar observando aqui que a colega tem isso, tem aquilo, se tem uma pessoa ali do outro lado da rua passando fome? Poxa, eu tô com dinheiro, eu vou comprar um lanche pra mim, eu posso comprar pra pessoa também. Por que que a gente não observa essas coisas? Então é isso que é meu questionamento. Ok, Romário. Observe, eu volto àquela fala que eu trouxe pra vocês. A evolução é do microcosmo para o macrocosmo. Se cada um olhar pra si e buscar cuidar do seu processo evolutivo, processo evolutivo significa perceber todas as crecas ou pelo menos o que eu consigo enxergar nessa encarnação e ajudar na minha evolução. E se eu faço isso, as minhas atitudes serão melhores, as minhas falas serão melhores, a minha escuta será melhor, o meu olhar será melhor. Eu sendo mãe, serei uma mãe melhor. Eu sendo filha, serei uma filha melhor. Eu sendo profissional, serei um profissional melhor. Pode ser que as pessoas ao meu redor não reverbere o meu processo evolutivo, mas eu tô fazendo na minha parte. Gente, vou dar uma aceleradinha que a gente tem dez minutinhos. Não vai dar pra ver todos. A adequação do modo de relacionamento entre as pessoas encarnadas e desencarnadas com igualdade de tratamento e sem submissão ou hierarquização nas comunicações é o objetivo para a igualdade nas relações. A hipocrisia hipocrisia é um dos males da nossa sociedade. Promove a injustiça, guerras e desigualdades sociais num quadro de auto-engano que inclui a noção de que a hipocrisia é em si um comportamento necessário ou benéfico humano e da sociedade. Noam Chomsky. A hipocrisia. Hipócritas. são muitas pessoas que pagam de bom moço né e a gente sabe né quem não tem preconceito então vamos olhar para nossas mazelas para nossas questões e dizer eu preciso curar de mim eu preciso cuidar de mim para sendo melhor comigo consequentemente serem melhor com o outro. Há que romper com crenças e conceitos que bloqueiam a ampliação da consciência e impede uma visão adequada de si mesmo e do mundo. Essa nova visão inclui leveza ausência de julgamentos dissolução de culpas amorosidade imortalidade entre outros. Eu não sou você você não é eu mas somos um grupo enquanto somos capazes de diferenciadamente eu ser eu vivendo com você e você ser você vivendo comigo. Somos todos diferentes mas não somos desiguais. Permitamos-nos conviver com a diferença para aprender com elas para crescer com elas e ver o que me parece estranho é o necessário para um acréscimo da minha ignorância a diminuição da minha ignorância e o acréscimo do meu saber. A sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem igualdade e sem liberdade. a liberdade de existir e de ser da sua maneira porque não somos iguais somos diferentes. E aí eu e Eduardo tá vendo? Igualdade tratar todos iguais equidade tratar diferente os diferentes. Eu sou aquele menorzinho que tá com os três negócios ali. Entendeu gente? Então assim é refletir toda vez que você estiver em qualquer situação o que eu fiz o que eu falei como eu agi sempre trago eu porque se a gente evolui minimamente que seja já foi muita coisa. E eu volto fechando com vocês a evolução é do microcosmo para o macrocosmo. Cada um evolui cada um evolui quando vê uma coletividade tá evoluindo. Eu espero que a aula tenha sido agradável adoro ser facilitadora principalmente do grupo básico do grupo 7 do grupo 2 do grupo 5 então muito obrigada e até a próxima. Obrigado meu irmão e aí o o o o Amém.